Chica, chica, camaradinha Chica, chica, camaradinha Chica, chica, vamos Chica, chica, camaradinha Chica, chica, camaradinha Se eu a tocar no chão O meu é o grande amor O meu é o grande amor Se eu a tocar no chão Chica, chica, camaradinha Chica, chica, camaradinha Ele é ferramenta Ele é para-paradinha Todos os meninos, chica, chica Chica, chica, camaradinha Chica, chica, camaradinha Chica, chica, camaradinha Chica, 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 camaradinha Chica, chica, camaradinha Oh, jama